Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de The Legend of Zelda Miniscape, já vou lá, Ravest Moon, beleza? Então galera, hoje nós vamos fazer o primeiro, é, o primeiro, a primeira masmurra do jogo, né? Então esse é o Santuário Deepwood, o Santuário Deepwood, que Mini-chancião se referia? Ele tinha dito algo sobre haver monstros lá dentro, não foi? Ei, não precisa ter medo de nada, vou esperar por você aqui. Não, mas aí o que eu tô dizendo? Não permitiria que você me deixe sozinho aqui, viu? Filha da mulher, o Ezlo sendo o Ezlo, né? Beleza. Então vamos lá, vamos começar essa dungeon. Essa dungeon, ela é bem fácil, tá pessoal? Ela é a primeira dungeon do jogo e ela é bem tranquila de você acabar, tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ah, o inscrito me falou, né, sobre a linha do tempo do Zelda aí, do Skyward. Pô, cara, ele falou que aquele personagem do início lá, o Picori que desceu do céu, não era o protagonista do Skyward, né? É, cara, é porque essas linhas de tempo da Nintendo são tão malucas, né? Porque assim, ela veio a público, né? Com aquele livro dela, do... Irulis... Irulis alguma coisa, né? Que falava sobre a linha do tempo do Zelda. Mas assim, o Zelda, cada jogo do Zelda é um personagem diferente, né? Isso é bem interessante. Então, não importa o Zelda que você jogue, você sempre vai ter uma experiência nova e muito legal, tá? Então, isso é muito legal. Ai, caramba, eu soltei o botão errado. Calma aí. Então, assim, mesmo que ela tenha feito aquela linha do tempo... Ai, caramba, nossa, tô nubando muito. Mesmo que ela tenha feito aquela linha do tempo, todos os jogos do Zelda são independentes, né? Tem sempre uma história legal. Com exceção de alguns, né? Tem alguns Zeldas que realmente tem uma cronologia ali com um link só. Tipo o Wind Waker e o Spirit of Tracks, né? E o outro lá que eu esqueci o nome, de DS. Que são a sequência do mesmo jogo, né? Que tem sempre aquele link com o protagonista, né? Então, isso é bem legal. Isso é bem legal da gente ver. Vamos lá. Primeiro lugar pra gente ir, a gente tem que ir aqui na frente, né? Sai, sai, bicho. Essas criaturas não dá pra matar ainda, tá? Porque a gente tem que ter uma arma que a gente vai pegar aqui nessa dungeon. É isso aí. Cara, e aí... Mano, incrível a complexidade do detalhe, né? Mais uma vez, né? Cara, olha isso. Que legal, velho. Essa parada de você mexer o barril. É... E cada dungeon aqui do Zelda tem uma... Uma parada muito legal, tá ligado? A parada dessa aqui é esse barril, né? Tem mais coisa também? Tipo a arma que você pega aqui. Beleza? Agora a gente tem que girar o barril e ir pra esse lado aqui pra poder pegar uma chave. É isso aí. Uma chave pequena pra poder abrir outra porta. Tá, maravilha. E aqui nessa dungeon parece que tem dois Heart Piece, né? Dois ou é? Um. Eu não tô muito bem lembrado. Faz um tempinho que eu joguei, né? Beleza. Tá, a gente tem que vir por aqui. Calma. Vai, vai, vai. Ah, a mané caiu. Ó, o primeiro Heart Piece já tá ali, ó. Beleza. Tem que puxar bastante. Pô, sacanagem. Tô perdendo muita vida, hein? Mas que noada. E é o seguinte, aqui temos o mapa da dungeon. É isso aí. Com o mapa dá pra gente ver todos os andares da dungeon. Essa dungeon aqui eu acho que tem três andares, né? Deixa eu ver. É, tem três, né? Com o térreo. Tem três com o térreo. Tem o térreo, tem o primeiro andar e o segundo andar. Beleza. Show de bola, show de bola. Então vamos seguir aqui. Agora a gente tem que vir por aqui. Essa dungeon é bem curtinha, tá? Acho que em uns dez minutos eu acabo ela. Diferente de outras dungeons aí que a gente vai fazer. Que, pelo amor de Deus, vai demorar muito. Ai, filha da mãe. Nossa senhora, tô tomando muito dano. Pô, galera, foi mal. Acabei de acordar. Não acabei de acordar, não. Tô morrendo de sono aqui, quer dizer. Nossa, vocês tão vendo, né? Tô até confundindo as palavras aqui. Mas beleza. Deixa eu empurrar isso aqui, velho. Aí. A gente pode empurrar itens. Aqui tem como abrir também, ó. Olha só. Deixa eu empurrar aqui. Seria meio que um atalho, né? Mas beleza. Não vai precisar, não. E aqui temos outro puzzle. Esse puzzle aqui é bem... Cara, a primeira vez que eu vi nesse puzzle, mano, me confundi muito, cara. Eu fiquei preso aqui, velho. Caraca, eu era muito burro. Mas beleza. Só puxar isso pra cá. E pegamos a chave pequena. Essa chave pequena vai servir pra te abrir outra porta lá na frente, tá? Maravilha. É sempre assim. Os calabouços do Dungeon... Do... Do Zelda. No, do Dungeons. Caraca, cara. Meu Deus, eu preciso dormir, cara. Os calabouços do Zelda são sempre assim, tá? Você vai pegando chaves e as chaves vão abrindo outras portas. E olha só o Red Piece. Maravilha. Daqui a pouco a gente pega, hein? Maravilha, rapaz. É isso aí. Vamos lá. Agora... Já que a gente girou pra esse lado, a gente tem que girar agora pro outro lado. Pra esse lado aqui, que a gente ainda não foi. E ainda tem aquela parte do meio ali que tem uma teia de aranha, mas é só daqui a pouco, tá? Ah, a chave é pra abrir essa porta aqui, ó. Beleza. Show de bola. Bom, acho que eu vou... Se eu for pela direita, eu vou dar em um lugar onde tem outra chave, né? Eu acho que eu vou pegar logo essa chave. É, eu vou fazer isso logo. Ah, beleza. É, isso aqui pode puxar tudo, tá? Deixa eu ver se eu acho um coração aqui, cara. Que eu tô... Meu Deus do céu, eu tô confundindo os botões. Pô, não acho. Filha da mãe, rapaz. Eu acho que se eu matar um bichinho aqui, ele trova um coração. Esses bichinhos aqui, ó. Vou aproveitar pra matar. É questão do meu caminho. Saiu da minha vida. E aqui temos o puzzle. Meu Deus, que provocou divórcios. Que destruiu famílias. Esse aqui, meus amigos. Quem nunca ficou perdido nesse aqui? Que atira primeiro a pedra, cara. Aí, peguei um Rupi. Boa. Uma Rupi verde. Maravilha. Esse aqui, meu amigo, enrolou a cabeça de muita gente. Inclusive a minha, tá? Fiquei perdidão nesse daqui. Primeira vez que eu joguei, né? Agora tá de boa. Vamos lá. Já encosta isso aqui na parede. Ai, caramba. Sem os ataques do mestre da espada é um pouco ruim, cara. Enfrentar esses bichos. Beleza. E eu tô com pouco HP, hein? Caraca. Eu tô vacilando muito, hein? Faz muito tempo que eu não... É, que eu não venho nesse calabouço, né? Tem que tomar cuidado com o chefe também. Aí, ó. Então saímos no lugar onde a gente tinha entrado, tá? Agora a gente veio por cima aqui. Depois de ter pego a chave. Cara, eu vou ver se eu consigo um HP aqui, velho. Estou incrivelmente lascado. Bom, se vocês descerem aí, dá pra pegar o compasso, tá? Mas eu não vou pegar, não. Porque quando a gente der a volta, vai dar pra pegar ele de qualquer jeito. Ai, ai. Não, não, não. Caraca, eu tô numbando muito. Pelo amor de Deus. E ali já vai ter o chefe, né? Deixa eu ver se eu consigo um coração aqui. Ah, tem que matar esses bichos jogando vaso. Aí, boa. Deixa eu matar essa criatura aqui. Vem, a criatura bizarra. Ali estoura e fica um monte de negócio, tá ligado? Então se você entrar por aqui, ó. Dá pra ver o chefe, mas não dá pra passar, tá? Porque tem essa teia de aranha. E esse é um mini-chefe, tá? Esse é um mini-chefe. Nele a gente vai conseguir... Ai, 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 ai. Ai, vai. Spawna. Ah, droga. Não consigo spawnar muito rápido, velho. Acho que o controle não reconhece muito bem quando você spawna muito rápido. Deixa eu ver se eu consigo acertar o nariz dele de novo. Aí. Vai, 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 vai. Aê, matei com duas. Boa. Consegui spawnar muito rápido. E assim pegamos a nossa primeira arma no jogo. Quer dizer, nada anjo, né? Em alguma danjo. É isso aí. Que é esse vaso aí que vai nos ajudar muito até o final do jogo. Ele serve pra você sugar itens, né? Peraí, deixa eu colocar ele aqui no... Eu posso colocar no B? Deixa eu dar uma sugada aqui que eu preciso... Pegar o terceiro half-piece do jogo. É isso aí, galera. Terceiro pedaço de coração. Maravilha, rapaz. E agora a porta vai estar fechada ali, né? Vamos dar uma sugada aqui e sair por aqui. Bom, e agora com essa arma a gente pode matar as criaturas que estavam por aqui, né? Cadê elas? Cadê aqueles filhos da mãe? Ih, eu matei ele. Será que não spawnam mais? Ah, olha só. Conchas misteriosas. Isso aqui vai servir pra gente fazer 100%, tá, pessoal? Inclusive, teve um inscrito que falou... Pô, Ravish, já que você vai fazer o 100%, cara... A coisa mais difícil não são as kingstones. São as conchas misteriosas, tá? Então, Ravish, prepara o lombo que você tá lascado, rapaz. É isso aí. É porque essas conchas misteriosas são... Vai dar um trabalho aí pra gente pegar, hein? Vai dar um trabalho aí pra gente pegar o... O negócio que tem lá na vila de Iruli, né? Que é um as-figure-actions, alguma coisa assim. Então, galera, já tô preparando o couro aqui porque vai ser complicado, hein? Vamos matar essas criaturas aqui. Agora nós podemos matar essas... Essas incríveis cogumelos, né? Maravilha. Tá, então aqui tem mais alguns segredos, né? Se você vier por aqui... Ah, tá ali o botão, ó. Tem este botão e tem mais conchas misteriosas. É isso aí. Bom, por aqui é por enquanto é isso, tá? Deixa eu vir pra cá, pra baixo. Tomando cuidado com esses cogumelos malditos. E aqui eu acho que vai ter mais outro segredo com mais conchas, né? Pelo que eu lembro. Eu não lembro se é concha ou é rupis, mas eu acho que é concha mesmo. Aí, deixa eu matar esses bichos. Aqui, ó. Aqui vai ter outro botão. E... Concha, é concha. Eu não lembrava se era concha ou era rupi. Não, não, não. É concha, é concha, é concha. Esses itens escondidos que você pega aqui é tudo concha. Tá. Bom, então assim, encerramos, né? Essa parte aqui da dungeon. Deixa eu... Agora a gente vai passar pra segunda parte, que é a parte onde a gente vai... É a parte mais legal da dungeon, né? Onde você fica em cima da Vitória Regis. Cara, essa parte é uma... Caraca. É linda, é linda essa parte. Beleza. Eu não tô lendo esses diálogos do Ezlo, porque são basicamente tutoriais, tá? Então, não tem pra que ler, não. Não vai influenciar em nada na história, tá ligado? Tá, vamos descendo aqui. Cara, olha isso, velho. Mano, como que um jogo desse é de GBA, cara? Não é possível. Caraca. Ó, toma cuidado aqui, que aqui vai ter uma música safada. Caraca, odeio essa música, cara. Tá, e o primeiro destino é pra cá pro lado. Ai, ai, ai. Merda. Pô, ainda tomei um hit da música safada, rapaz. Beleza. Cuida pra não tomar um hit dessa filha da mãe. Aí. Então, aqui nós temos mais um puzzle, né? A gente tem que empurrar o vaso. É, deixa eu pegar esse vaso aqui. É só empurrar esse primeiro vaso aqui, ó. Tá de boa. Caso você quebre esse vaso sem querer, tem como empurrar os outros, tá, pessoal? Tem como você ficar empurrando aqueles vasos infinitos até acabar. Caso você quebre todos, né? Que eu acho que é impossível. Aí você é só recarregar o mapa. Mas beleza. Vamos lá, deixa eu vir por aqui. Cuidar com essa música. Ai, ai. Sai, desgraçada. Bom, galera. E aqui é o lugar onde eu falei que eu não iria, tá? Aqui por... Ih, caramba. Tomara que não resete a Vitória Regis. Caraca, esse resetar lascou. Não, não, não. Resetou, não. Então vocês viram que a parte de cima lá é onde eu falei que eu não iria, tá? É porque você acaba vindo pra cá de qualquer jeito, né? E aqui só tem um compasso, eu acho. A bússola que tá nesse baú aqui, ó. Então eu falo, cara, é melhor pegar a bússola quando eu venho aqui, tá ligado? Aí, beleza. Peguei a bússola. Maravilha. E agora vamos pegar aqui a chave. Eu acho que é a chave que tem aqui, né? Isso. A chave pequena. Utilizada para abrir portas. Blá, 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 blá. Beleza. Agora a gente tem que voltar pelo caminho que a gente veio, tá? Pela Vitória Regis. Cara, muito legal essa parte. Inclusive vai ter outras partes como essas, tá? Eu acho que no calabouço de gelo, né? Tem umas partes que você tem que ficar empurrando também o bagulho lá. Que é um pouco mais difícil, né? Mas não deixa de ser muito legal, né? Muito legal. É isso aí. Pronto, agora a gente veio pelo lado, né? Agora a gente vai por cima. Dá uma pulinha aqui por cima. Opa. Tomando cuidado com... Essas lesmas, né? Ah, a mané cai na água. Como é que eu caí, velho? Vai, vai. Beleza. Então ali a gente já encontra a chave do chefe, tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu... Ah, e olha só. Mais uma funcionalidade desse jarro. Olha só. Se você puxar os itens, ele vem. Olha só que legal. Mas cuidado pra não cair aqui, né? Deixa eu ver se tem coração aqui. Ai, cara. Meu controle. Não, meu controle desconectou. Meu Deus. Bom, galera, eu tô de volta aqui, então. Tive que dar um corte, né? Porque meu controle descarregou aqui a pilha. Mas beleza. Tudo bem. Então, olha só. Outra funcionalidade dele, né? Como eu ia falando. É você poder puxar objetos de outras partes do cenário, né? Isso é muito legal. Puxar aqui o cogumelo. Ah, a mané cai na água. Pô, sacanagem. Deixa eu ficar um pouquinho mais de longe aqui, senão... Aí, beleza. Então, pegamos aqui a chave do boss. É, foi rápido, né? Foi rápido. Chave grande. Agora é só a gente seguir pelo atalho aqui, ó. Bom, beleza, pessoal. Então, calma aí, calma aí. Primeiramente, vamos desse lado aqui, que vai ter um item. Se eu não me engano, acho que são 20 rupees, né? Isso vai servir também. Porque a próxima parte a gente vai pra cidade, tá? A gente vai precisar de rupees. Isso aí, 20 rupees. A gente vai precisar de 20 rupees pra poder pegar o bumerang, né? Lembrando, gameplay 100%, né? Vou pegar tudo. A todo momento. E agora, vamos para o teleporte azul. Olha só. Vocês lembram daquele red piece que tava aqui? Então, você pega ele. Liberando o botão ali embaixo. Que eu usei pra... Usando... Que eu desbloqueei sugando com o jarro lá. E ele abre o atalho lá pro início, tá? Aí, depois que você chega no fim da dungeon, você pode pegar esse red piece aí. E ser feliz. E agora sim, vamos para o chefe. E o chefe dessa dungeon é uma das coisas mais interessantes, né? Que eles adicionaram. Porque é um choo-choo jelly, né? Um inimigo comum do mapa, né? Só que como você é um mini... Como você é um anão, né? Você ficou pequeno pra poder falar com os misis e tal. E pegar os elementos da terra. Acaba que qualquer inimigo, né? Como o Ezlo falou. Qualquer inimigo do mapa. Por mais fraco que seja. É poderosíssimo contra você, tá? Ele falou aquela questão lá do pântano sem fundo, né? E não sei o que. Beleza. E pra você matar ele é bem simples, tá, pessoal? Deixa ele aparecer aí. Nossa, geleca, hein? Cara, esse chefe é genial, cara. Genial demais. Pô. Os caras conseguiram transformar um inimigo comum do mapa, tá ligado? Num chefezão desse. Deixa eu dar um rolado aqui pro lado. Tem que esperar ele pular. Opa. Faz um tempinho que eu tô sem enfrentar ele, hein? Aí. Sai daqui. Dá uma sugada nele aqui. Quase, quase, quase. Aí. Então ele vira... Ele vira essa bolota gigante aí, né? Só esperar ele cair que a gente... Dá uma... Paulada nele. Aí. Beleza. Então, se você for muito rápido, né? Você consegue matar ele com três pauladas, tá, pessoal? Sai. Sai, desgraçado. Tomando sempre cuidado aí com esses pulos dele. Que é bem previsível esse pulo. Ai, sai, filha da mãe. Vai, pula. Vai pular, não? Então vou te sugar. Haha, toma, safado. Cara, é muito engraçado ver essa cara que ele faz. Olha, parece um baiacu, maluco. Opa. Aê. Deu um olé, rapaz. É Ronaldinho. É. Agora ele vai ficar maluco, né? Isso. Ele vai ficar pulando toda hora. Essa parte aqui é complicada, hein? Acho que ele pulou em cinco vezes, né? Agora? Isso. Ele pula cinco. Lembrei, rapaz. Lembrei. É Ronaldinho. Na Copa de 98. Ai. Ai, ai. Ele pulou cinco vezes. Ele pulou sempre cinco. Aí. A última, né? Agora. Ah, não, não. Ah, a mané quase foi non-damage, velho. Pô, sacanagem. Pô, sacanagem. Quase foi non-damage. Ah, tudo bem. Vamos finalizar ele logo aqui. Ronaldinho. Na Copa de 98. Finalizei o boys. É. E sempre que você finaliza um boys aqui nesse jogo, você recebe um recipiente de coração, né? Além do elemento, né? Além do elemento. E temos aí o primeiro elemento do jogo, galera. Era pra gente infundir na espada e conseguir derrotar o filha da mãe lá, né? O poder da terra é a origem de todos os seres vivos. O elemento da terra é a materialização desse poder. Maravilha, rapaz. E aqui temos um recipiente de coração completo. Cara, que delícia. Toda vez que você vence uma dungeon aqui nesse jogo, você recebe um recipiente de coração, tá, pessoal? No final. Isso é sensacional, sensacional. Ele aumenta um coração direto, tá? Não é que nem o Heart Piece. O pedaço de coração. O recipiente de coração aumenta diretão, tá? Isso é muito legal. E agora voltamos pra história, né? Acabou a ação, cara. Muito bom esse... Cara, esse... Primeiro... Essa primeira dungeon é genial, cara. Muito bom. Ele dá uma introdução muito boa sobre o que é o jogo, né? Muito legal. Ah, a gente conseguiu o elemento da terra. Vamos falar com o ancião agora. Beleza. Então vamos lá falar com o ancião, né? Maledetto. A gente tem que falar com ele de novo. E ele vai nos guiar para o caminho certo, tá? Que a gente vai ter que voltar pra Iruli. E se eu não me engano, eu tenho que ir pra montanha, né? Beleza, pessoal. Tenho que ir pra um monte... Crenel, né? Crenel? Acho que é esse o nome. É isso aí, rapaz. Detonado 100%. Ronaldinho na cova de 98. Vamos lá falar com o maluco. É isso aí. Ora, você encontrou o elemento da terra. Você é dotado de muita coragem e força para um jovem. Sua convicção é forte. Siga para o monte Crenel. Essa porcaria mesmo. Lá tem várias coisas que a gente vai pegar, tá? Várias coisas mesmo. Pô. De cabeça que eu tô lembrando de várias coisas aqui, mas... Esqueci o nome, Belize. Lá você encontrará um homem chamado Melari. Ah, o Melari. É ele que... É ele que... É o ferreiro, né? Melari o ferreiro. Desde todos os Minish, é o mais capacitado para reforjar sua espada. É. Ele é o ferreiro. Se pedir pra ele, com toda certeza, ele reforjará. Reforjará a espada que picou e quebrada. Avisarei isso a ele de antemão. Viaje com segurança, garoto. Boa sorte. Você é corajoso, mas há muitas criaturas malignas neste mundo. Muito obrigado, ancião com a agulha maluca da copa. Hehehe. Saia... Saia através dessa porta. É um atalho que permitirá sair rapidamente da floresta. Ah, grande ancião. Estamos em débito com você. Devemos nos dirigir ao monte Crenel. Imediatamente. É isso aí. É pra lá que a gente vai agora, né? Ai, caramba. Eu tô jogando no controle aqui. Eu esqueço que é pra... A marchinha não roda o bicho, mas beleza. Vamos lá. Deixa eu dar uma saída aqui. Eu acho que vai ter uma coisa aqui pra gente pegar. Antes de encerrar o vídeo, eu quero pegar, tá? Esse maluco aqui, acho que ele dá bomba, né? Roupas verde e capuz misterioso. Senhor, você não seria Link? Aquele que encontrou o elemento da terra? Claro que é. Escutei muitas histórias sobre você. Sou Belari. Esse daqui não é o Melari, tá? É o Belari. É um ministro qualquer, tá? Não é o cara que a gente tá procurando, não. Pesquisador de antiguidades e também inventor nas horas vagas. Esse cara é muito louco, cara. Se eu não me engano, é ele que dá também as bombas com o tempo, né? Eu acho que é ele. Eu não tô bem lembrado. Você sabe que por causa dos terremotos, não poderá voltar pra cidade. Devido a todos esses escombros. Tenho uma invenção que pode ser útil. Leve-a. E é o saco de bombas. É, galera. Conseguimos. Um dos itens mais importantes aqui do jogo. O saco de bombas. Ele vai permitir que a gente faça diversos puzzles. E assim eu me despeço de vocês, tá, pessoal? Em mais um episódio aí. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio eu vou dar uma seguida pra... Pra ir... Hyrule, né? Volta pra Hyrule. E lá na vila vai ter várias coisas pra te fazer, tá? Mestre da espada, o pozo da galinha, o bumerangue. Então, próximo episódio, tá, pessoal? Então, se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.